De janeiro a março deste ano, os valores das multas por desmatamento na Amazônia aumentaram 219% em relação à média para o mesmo período nos quatro anos anteriores. As apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais também tiveram alta no primeiro trimestre de 133% e o número de embargos de 93%. Os dados são do Ibama.